O André do Semego está aqui conosco, André, obrigada mais uma vez pela parceria de sempre para vir aqui explicar para a gente o que foi aquilo que aconteceu ontem, hein? Bom dia. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Eu estava observando você falar que vai ter um pouquinho de tudo nesse feriado e um pouquinho de tudo nesses próximos dias. Ontem, Manuela, o que ocorreu? Até havíamos colocado já no nosso boletim, ontem nós tivemos transporte de umidade da região norte do país. Essa umidade combinada com o calor favoreceu as áreas de instabilidade. Então nós tivemos aí praticamente um milímetro, dois milímetros aqui em Goiânia e em Aparecida de Goiânia também foi registrado esse chuvisqueiro leve. Não chegou nem a ser uma chuva realmente, mas deu para amenizar um pouquinho aquela poeira e para outros lugares o pessoal reclamou que só ventou bastante e espalhou mais ainda o pó que já estava, que nesse período nosso aqui é bem característico. Deu para melhorar um pouquinho a umidade relativa do ar, André? Momentaneamente sim, mas hoje ela já volta a cair. Porque o tempo, nós estamos sem mais satélites, essa nebulosidade que está sobre a região central que mostra essa umidade passando. Mas dá uma melhorada, mas hoje ela já volta, infelizmente, a gente fala assim, ela já volta gradativamente, ela já cai também no período da tarde. Você disse que vai ter um pouquinho de tudo no feriado, para a gente dar uma resumida aí, de uma forma bem simples para o telespectador. Quem está de folga, quer curtir aquela piscina, seja na capital ou para quem vai para as cidades turísticas, por exemplo, vai, Caldas Novas, Três Ranchos, vai para a região do Lago das Brisas, vai poder aproveitar um solzão ou não? Vai poder aproveitar o solzão. Então, vamos falar um pouquinho de tudo. As manhãs nossas, apesar que a massa de ar polar, ela perdeu a intensidade, então esse friozinho que nós tivemos, friozinho não, né? Chegou a fazer 5,5 graus e já está aí, realmente foi bem frio. Nós tivemos aí, então as manhãs vão ser com temperaturas amenas, então vale a pena levar o agasalho, viu, Manu? Quem está saindo com as crianças e adultos também, e as pessoas de uma terceira idade também, é muito bom fazer isso, leva o agasalho, mas durante o dia é aquele efeito cebola, você vai tirar essa agasalho porque o sol vai brilhar, vai brilhar forte. Hoje ainda, nós podemos ainda ter áreas de instabilidade na região central e na região sudoeste. Não são esperados grandes volumes de chuva, mas aí nesse feriado. Então, friozinho de manhã, amplitude térmica durante o dia, umidade relativa do ar baixa e aquelas outras situações queimadas e poeira realmente volta a acontecer aí até domingo. Lembrando que na sexta-feira nós teremos aí a possibilidade de uma nova área de instabilidade em decorrência de uma entrada de uma frente fria, mas estamos monitorando ela para ver o impacto dela. Então, ela pode trazer chuvas na região sudoeste e sul do estado de Goiás. Então, quem for para a região sudoeste e sul do estado de Goiás, não estranhe muito se o tempo der uma virada por conta dessa passagem da frente fria. Ela não vai entrar em Goiás, mas ela vai para a região sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, ela vai estar se posicionando ali, mas toda vez que ela passa, ela consegue trazer umidade novamente e proporcionar. Possivelmente, a gente na parte centro-sul do estado aí, algumas áreas de instabilidade, mas algo isolado e pouco duradouro. Nada é aquela chuva intensa, aquela coisa toda. Então, vamos lá.